Samsung Galaxy S21 Plus, seria esse o top de linha mais equilibrado entre os topos atuais lançados pela Samsung? Bom, nesse vídeo aqui você vai descobrir a minha experiência de 8 meses de uso, peguei o aparelho próximo ao lançamento, e será que realmente vale a pena pagar um pouco mais caro por uma traseira de vidro, um aparelho maior? Bom, é isso que você vai descobrir nesse vídeo aqui. Mas antes da gente começar direito, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e roda a vinheta! Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC e hoje eu vou trazer pra vocês a review completa do Galaxy S21 Plus. Pra quem tá no canal desde o comecinho, eu ganhei o S21 Plus da própria Samsung no iniciozinho, no mês de abril eu já tava com o meu S21 Plus. Desde então eu passei por muitos problemas com ele, não vou negar. A cada mês era uma atualização que talvez bugava a bateria e a última delas foi quando eu tive um problema que ele tava reiniciando constantemente. Após mandar pra garantia, resolver o problema e voltar, o aparelho atualmente está com Android 12 ou NY 4.0 e não apresentando nenhum tipo de problema que eu preciso mandar pra garantia. Então agora eu creio que eu posso fazer uma review completa do aparelho. Então vamos lá, sem mais enrolação, falar se o S21 Plus vale a pena pra você. Olha, inegável que o design do Galaxy S21 Plus é muito bonito. Ele tem uma traseira de vidro com proteção Gorilla Glass 5 e um acabamento fosco que também faz ele ter menos marcas de dedo. Esse também é um grande diferencial em comparação com o modelo mais básico, o Galaxy S21, que tem um acabamento em plástico. O S21 Plus tem uma tela plana, assim como no S21 também, furo pra câmera no meio da tela, leitor biométrico debaixo da tela, que sinceramente é um dos mais rápidos que eu já vi por conta da tecnologia mais atual. Ele também tem um suporte ali ao desbloqueio facial, que eu realmente não recomendo utilizar porque não é muito seguro. Então usa a tecnologia de desbloqueio debaixo da tela ou então a senha mesmo. Quando a gente fala da caixa do S21 Plus, esse é um dos pontos mais fracos de toda a linha S21. Infelizmente o aparelho não tem o carregador dentro da caixa e bem menos um fone de ouvido que a Samsung nem manda, até mesmo nos aparelhos mais básicos. Ele vem ali com a chavinha ejetora de chip, mas quando a gente abre a gente vê ali que tem suporte a cartão sim, mas não tem suporte ao cartão de memória que muita gente gosta, tá? Quando se fala da sua tela, ele tem uma tela Full HD Plus de 120 Hz adaptável, que eu vou dizer pra vocês que é uma tela muito, mas muito bonita. Quem pega um S21 Plus na mão, que tem uma tecnologia super AMOLED, vai perceber as cores mais saturadas, mas que também dá pra alterar isso se você mexer nas configurações. Eu considero a tela desse aparelho um dos pontos mais fortes, tá? Quando a gente fala do som, ele tem aqui um som estéreo AKG superior ao volume do S21 padrão. Não tem entrada P2, como eu disse pra vocês, então é recomendável você usar um fone USB-C ou Bluetooth, como eu uso aqui o Galaxy Buds Pro. Lembrando que o som estéreo desse aparelho é um estéreo AKG, ou seja, vai ser um som de muita, mas muita qualidade mesmo. Quando a gente fala do hardware do S21 Plus, ele tem aqui o Exynos 2100 acompanhado de 8 GB de memória RAM. Esse processador é alvo de muitas polêmicas, justamente pela má fama do Exynos 990 do ano passado, que integrou a linha S20. Confesso pra vocês que eu tive problemas de autonomia de bateria com o S21 nos meus 3, 4 primeiros meses de uso. Mas, depois de algumas atualizações, ele resolveu. Não deveria acontecer, né? O aparelho já devia vir de fábrica com esse tipo de problema sanado, mas não foi o caso. Atualmente, eu faço cerca de 9, 10 horas de tela com o meu uso, tá? Que é um uso muito constante. Mas eu já vi pessoas que facilmente conseguem ter um dia, um dia e meio de autonomia de bateria com esse smartphone. Tô mostrando aí pra vocês na tela agora os testes de benchmark e AnTuTu que eu fiz com o S21 Plus. E você pode comparar diretamente com os aparelhos que você já tava pesquisando, se você gosta dessa área dos números. Mas, falando do seu processador, Exynos 2100, dá pra jogar ou não dá? Bom, vocês tão vendo aí agora, eu rodei Ganty Impact com muita facilidade. O Free Fire rodou tranquilamente pro BG Fortnite. Bom, eu abri bem rapidinho aqui o Fortnite no S21 Plus. Vou ajustar aqui as configurações pra colocar tudo no máximo, né? Pelo menos o que der. Pra gente poder rodar o Fortnite aqui, ver como é que fica os gráficos. E só dele já rodar o Fortnite aqui, gente, a gente já dá pra entender que é um telefone sim potente, tá? Você vai conseguir rodar o Fortnite, que você consegue baixar direto da Galaxy Store. E se roda o Fortnite, vai rodar o seu PUBG, vai rodar o seu Free Fire, o seu Poe, o seu Among Us. Enfim, vai rodar tudo aí. Quando eu falei Among Us, é sacanagem, tá? Among Us é muito pesado. Vamos lá. Tô aqui. Eu coloquei a qualidade do gráfico no máximo, tá, gente? A resolução 3D aqui, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Lembrando que eu sou nube. E no final aqui, eu mostro pra vocês como que ficou a temperatura dele, né? Vocês viram ali que eu aumentei tudo. Vamos lá. Desci aqui, tô no Fortnite, botei lá tudo no máximo. Lembrando que eu coloquei o negócio lá acima do recomendado, tá? Vamos quebrar umas coisinhas aqui. Eu não sei como que pula. Parabéns, João. Vamos lá. Quebra a parede aqui, vai. Nossa, jogar Fortnite no telefone eu vou falar pra vocês. Eu tenho... Meu sentido, a aranha pitando. Quero encontrar alguém aqui, mano. Eu vou dirigir o carrinho aqui. Vamos lá. Deixa eu ir pra onde tá tendo os tiros, mano. Cadê ele? Vem aqui. Vem, safado. Vem, safado. Cadê o vagabundo? Nossa, é um piloto pro outro. Vocês viram que eu fui muito bom. Tchau. Pra vocês, eu acabei de sair do Fortnite aqui, ó. A bateria, ela aqueceu um pouquinho, tá? Tá 41 graus. Isso aqui foi o pico que ele alcançou. Jogando o Fortnite aí naquelas configurações que eu mostrei pra vocês. Ou seja, qualquer jogo que você coloca nesse aparelho, ele vai rodar, tá? Mas é o seguinte. O problema do Exynos é quando ele tá ali em um uso muito constante de jogo. Ele acaba que diminui um pouco o desempenho pra compensar e não esquentar tanto. Eu não senti a queda de desempenho nos testes que eu fiz. Mas há relatos de pessoas com o S21 que teve esse tipo de problema. Mas lembrando que esse aparelho não é porque ele tem uma tela de 120 Hz. Ele vai ser um aparelho automaticamente gamer. Não é isso, ok? Depende muito da fabricante do jogo se ela vai liberar a taxa de autorização ali pro game ou não. E agora vamos falar da bateria. O S21 Plus tem 4.800 mAh. Uma diferença considerável quando a gente compara ali com o Galaxy S21 que tem apenas 4.000 mAh de bateria. A diferença vai aparecer sim, ainda mais se você for um usuário mais assíduo. O S21 normal, como ele tem uma traseira em plástico, acaba que a autonomia de bateria dele vai ser um pouco inferior por conta da dissipação de calor da traseira de plástico. E quando a gente olha pra bateria do S21 Plus de 4.800, não é tão grande a diferença quando se compara ao S21 Ultra que tem 5.000. São 200 mAh de bateria. O Exynos 2100 é um processador consideravelmente mais econômico do que o Exynos 990 do ano passado, que era um processador problemático nessa área. Aqui, o Exynos 2100 consegue fazer um bom trabalho com a bateria, desde o uso mais básico até o uso mais pesado. O diferencial da Samsung é o seu software, tá? O S21 Plus chegou aí, juntamente com a linha S21, com o Android 11 e o One UI 3.0, se eu não me engano, de fábrica, tá? E recentemente, há pouco mais de um mês, chegou já o Android 12, ainda em 2021, com a One UI 4.0. As diferenças principais da One UI 3.1 para a One UI 4.0, Android 11 e Android 12, foi realmente as câmeras, tá? Eu notei uma diferença considerável nas câmeras do S21 Plus, e daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês. A bateria, na minha opinião, ficou a mesma coisa, em desempenho também, e mudou alguma coisa aqui e ali no design, mas nada que você vai se assustar ou vai ter dificuldade de mexer. Ainda falando do seu software, o S21 Plus, infelizmente, não tem suporte a S Pen, que é o grande diferencial do Ultra, né? Que tem aquela tela enorme, que tem o suporte a canetinha da Samsung. Câmeras. Quando se trata das câmeras do S21 Plus, é um grande diferencial. Inclusive, essa câmera que eu tô gravando aqui agora, é a câmera frontal do S21 Plus, apenas com uma Ring Light aqui atrás. As câmeras do S21 Plus é as mesmas do Galaxy S21 normal. Ou seja, se você quer diferencial de câmeras, você pode pegar tanto o S21 quanto o S21 Plus, que os dois vão ter as mesmas câmeras. Quando você parte pro Ultra, aí é outro conjunto de câmeras bem superior. O S21 Plus tem uma câmera wide de 12 megapixels, uma câmera teleobjetiva de 64 megapixels e uma câmera ultra-wide de 12 megapixels também. A sua câmera de 64 megapixels consegue fazer um zoom de 3x híbrido. Ou seja, que mistura ali a câmera telephoto com o software, faz uma baguncinha até conseguir um resultado bacana. Tô mostrando pra vocês aí agora um exemplo disso. Ele tem uma câmera frontal de 10 megapixels, que por mais que os megapixels sejam poucos, as fotos são bem nítidas. Basicamente todas as fotos que eu posto no meu Instagram é com a câmera frontal do S21 Plus. Se você não me segue no Instagram, talvez, arroba João Gomes e eu confere lá as fotos que eu botei com ele. A selfie do S21 Plus é uma selfie muito nítida e um detalhe muito importante é que ela tem autofoco. Tô aqui agora na frente do S21 Plus, vocês viram aqui que ele conseguiu focar no meu rosto. E isso acontece também nas fotos, no Instagram, é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala de gravação de vídeo no S21 Plus, a câmera traseira do aparelho grava em até 8K, limitado a 24fps. Por mais que o Exus 2100 suporte até 30. Mas se você descer pro 4K, não é nem de longe uma qualidade ruim. Ele grava sim 4K60, tanto na traseira quanto na frontal do aparelho. De dia a qualidade vai ser fenomenal, tanto na traseira quanto na frontal. À noite a câmera traseira vai fazer um ótimo trabalho, enquanto a câmera frontal, infelizmente, vai ficar um pouco pixelada. Mas que também quebra um galho se for um vídeo rapidinho. Vamos falar de Features. Os recursos adicionais que tem no S21 Plus são vários que a Samsung coloca na One UI, tá? Mas o principal diferencial desse aparelho é a certificação IP68. E é a primeira vez que eu tô fazendo isso que eu morro de medo. Mas que te permite mergulhar com o aparelho na água aí, e também toma resistente muito maior à poeira. Infelizmente, se você tiver qualquer problema com isso, a Samsung acaba não cobrindo. Mas é importante você ter essa certificação. Se acaso uma chuva te pegar no meio da rua, já tá seguro porque tem IP68. É bem melhor ter do que não ter, né? Outro diferencial muito legal é o modo DeX. Se acaso você tem só um S21, você pode utilizar um monitor ou a sua Smart TV e transformar num computador e seu smartphone vira ali o CPU. Isso é muito legal pra quem precisa ter produtividade, passar arquivos muito rápido pro modo Desktop. É bem legal o modo DeX. Confesso que eu não utilizo muito porque eu já tenho computador. Mas pra quem não tem, olha, isso quebra um galho do caramba. Galaxy S21 Plus, vale a pena comprar ou não? S21 Plus é um ótimo aparelho. Lógico que tem as suas ressalvas, tá? A Samsung lançou esse aparelho com problemas, só que ela conseguiu otimizar até aqui. Lembrando que eu tô falando da minha experiência até agora. Eu tive muitos problemas, tanto é que tá aparecendo aqui em cima o link da playlist de tudo que já aconteceu comigo com o S21 Plus. Tive problema com a autonomia da bateria, tive problema com o aparelho reiniciando na minha cara. Ele nunca chegou a fechar nada na minha cara, ok? Mas eu tive muito problema, eu mandei pra garantia. Depois daí que eu consegui ter uma experiência agradável. Mas é importante manter essas ressalvas aqui também. E significa que vai acontecer com você? Não, mas é bom ficar atento, tá? De restante, o S21 Plus é um aparelho que entrega ótimas câmeras, um bom desempenho e uma tela fenomenal. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, o S21 Plus tá num preço muito bacana. Um aparelho que a gente encontrava aí no lançamento por 7 mil reais. A gente já encontra na faixa dos 3.500, 4 mil reais. E lembrando a vocês que os melhores preços e links com cupons de desconto tá aqui na descrição. E se você quiser comprar, você ajuda o canal comprando pelo link aqui embaixo. Essa aí é a minha experiência e a minha opinião sobre o S21 Plus. Se você tem ele, coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou, tá bom? E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, que falta pouquíssimo pra gente bater os 3 mil inscritos. Deixa o seu like aqui embaixo e também assiste esse vídeo aqui. É isso aí, meu povo. Um beijo pra vocês. Tchau!